A Cita Real De hoje em diante, não choro mais não Não é que eu esteja comendo no prato Que um dia eu comi É que eu tô passando pra te dar um recado Que ontem mesmo eu esqueci Só quando eu vou ficar com você No dia de São Nunca, Nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer No dia de São Nunca, Nunca mais Só quando eu vou ficar com você No dia de São Nunca, Nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer No dia de São Nunca, Nunca mais Aceita ela Quem bate esquece Quem apanha lembra Sei que não lembra as vezes Que pisou no meu coração Eu sendo pisada Um tanto humilhada Até que eu decidi Que de hoje em diante Não choro mais não Não é que eu esteja comendo no prato Que um dia eu comi É que eu tô passando pra te dar um recado Que ontem mesmo eu esqueci Sabe quando eu vou ficar com você No dia de São Nunca, Nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer No dia de São Nunca, Nunca mais Sabe quando eu vou ficar com você No dia de São Nunca, Nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer No dia de São Nunca, Nunca mais Aceita ela Sabe quando é que eu vou te querer Não 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 é que eu vou te querer